Olá, começa esta segunda Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem como temas a sustentabilidade, a economia verde e a erradicação da pobreza. A NBR apresenta a partir de hoje uma série especial de seis episódios sobre o etanol. Guilherme e Débora foram escolhidos pela Petrobras para uma aventura de duas semanas pelo interior do Brasil. Eles vão participar das etapas de produção do biocombustível e mostrar os detalhes desde o plantio até o produto final nos postos. Agora, você vai saber de onde vem o etanol, a rotina dos trabalhadores rurais e os cuidados com o solo para a plantação. Ah, vocês querem nem pegar de surpresa. Bem-vindos ao projeto Etanol Sem Fronteira. A partir de agora, a Petrobras vai levar vocês numa aventura pelo interior do país. Vocês terão duas semanas para cumprir todo o trajeto. O objetivo é descobrir como o etanol é produzido e como essa fonte de energia está mudando a vida de muita gente. Registrem tudo o que vocês encontrarem. No final, vocês terão que apresentar tudo o que aprenderam. Há um carro esperando vocês no aeroporto de BH? Estão prontos para começar a expedição? Sigam as instruções e boa viagem! Vão só ler de novo. Quer ver? Pega na minha mala. Missão 1. Encontrar um carro flex preparado para aguentar os desafios da viagem. Então, vamos achar o carro. Carro aventura, não é? Não é ali? Acho que é. É esse mesmo, hein? Olha o envelope ali. Vocês terão que retratar e vivenciar as condições do trabalhador do campo. Peguem a estrada rumo a Bambuí. São Paulo, Belo Horizonte, que foi o que a gente fez. Pega a BR-262, será? Acho que o hotel é por aqui, viu? Nessa rua. Aqui é nessa rua. Chegamos. E aí, pessoal. Bom dia. 5 da manhã. Somos de pé já. Será que deixaram uma parada aqui pra gente? Tá pronta já? Já saímos. Nem é dia ainda. Ô Débora, você tá com um envelope aí? Tá aqui, ó. Dá uma olhadinha só pra gente relembrar as nossas missões de hoje. Descobrir como é a rotina dos trabalhadores rurais. Descobrir como é o processo do plantio da cana. E entender os cuidados com a terra. Chegamos ao ponto de encontro. Olá, gente. Qual que é o nome da senhora? Joana. Joana? Qual é a sua idade? A minha? 48. 48? Quantas moças trabalham no Portão do Cana? Quatro mães, né? Quatro mães. E uma solteira. Essa aqui, ó. Ah, cadê a solteira? Silvana solteira. É bom que tem bastante homem aí, né? Então... Todo mundo aqui trabalha na mesma plantação. Vai todo mundo pro mesmo lugar quando chega lá. Aí cada um vai exercer a sua função, é isso? Um, dois, três, quatro... Vou passar um pra você. Agora sim. Aqueles montes, vocês aí, colocar a cana duas a duas, bem a transpassada. Tá. Em seis... Em seis riscos. E como é o espaço entre elas? Vamos por... Eu vou por duas aqui. Quanto eu dou de espaço pra colocar a próxima e a próxima? Não. As duas tem que ficar sempre. Então leva de duas, é isso? Põe o final de uma... E um pontinho da outra. Então, peraí. Aqui, tá a semente da cana, certo? Isso. Aonde? Aqui, a brotação da cana vem dessa oleadura aqui. Que é a gema da cana. Na hora que for picar a cana, tem que ter o cuidado pra não... Pegar aqui. Pegar aqui. O Gui deu uma ideia de a gente levar algumas coisas. No final, a gente vai ter que fazer uma apresentação. Isso. Boa, Guilherme. Que merdoso. Boa, Guilherme. Boa, tá aí, ó. E agora, depois da distribuição? Já vem o processo de cortar, picar a cana. Cada um vai levar uma fila dessa e ir cortando. Tá bom. Para o podão, ao contrário, é melhor. Como? O que você tá batendo aqui, ó. Você bate aqui. Foi. Podemos sentar um pouquinho? Agora, esse trabalho nosso aqui, vale o almoço ou não? Vale sim. Vale o almoço? Boa. 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 Obrigada. Que delícia. Doutor Jumar? Boa, Sô, Jumar. Tudo bem? Tudo bem? Prazer, Guilherme. Prazer. Com a vinda da usina aqui para a região, nós deixamos a faixa de 30 metros, que é o que a lei prevê nessa condição, e não plantamos cana mais nela, não só para preservar o curso d'água, como também para dar condição para pássaro, para animais terem alimento e terem abrigo. O fato da gente plantar muita cana pode ser prejudicial? Essa ideia de que a cana está tomando espaço de tudo é tendenciosa e mentirosa. As usinas plantam milho, planta feijão, planta soja, planta amendoim, que vai fazer a rotação de culturas, que traz uma série de benefícios para a planta e para a cana que vai ser plantada depois. Quais são os cuidados básicos com o solo? Você colhe uma amostra da terra, analisa e em cima disso você faz o trabalho de aplicação de calcário, de gesso, define qual a dose certa de adubo. A maior tecnologia de produção vegetal está hoje em cana-de-açúcar. Terminamos o dia de hoje. Primeira missão cumprida. Cultivo com a terra e como é a vida do trabalhador rural, a gente conheceu. Opa, abri aqui o porta-luvas, olha o que eu encontrei aqui. Parabéns, primeira etapa cumprida. Vocês já conheceram a rotina no campo, mas sabem como ela mudou com a tecnologia? Já plantamos com as próprias mãos, agora vamos para Quirinópolis colher a cana com a ajuda das máquinas. Quirinópolis colher a cana com a terra e como é a vida do trabalhador rural, a gente conheceu.